Música Puxou esse bico aqui mano, puta que pariu Ai meu deus do céu véi, puta que pariu Ai meu deus do céu tão ali, deixei o carro aqui E ai beleza Ai caralho, bora lá então Puta que pariu, os caras tão de arma ali Ai meu deus do céu, agora eu já sei porque que ela tava Ai, bora lá então Opa E aí É, e aí Tá procurando uma moeda aqui preciosa Não, não Ah, eu posso falar com ela? O que que eu acho, estire? Ai meu deus Pode ir, pode ir, pode ir Ah, deixa, nem quero Relaxa, sei lá, vai ficar tudo bem Então, é, o que que vocês quer que eu faça pra soltar ela? Sei lá, só solta ela aí mano, por favor Ai que ajuda Cala a boca, vaga de vagabunda, vadia Não, não fala isso dela não, caralho Cala a boca, se tu quiser morrer também, tu vai morrer também Não, 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 não Ai, fala, fala aí Eu sei que tu vai amar, desligado Hã? Você que tu vai amar? Eu não vou entrar nessa porra não Ah, é Atire Não, calma aí, não, 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 não Atira não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Não, 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 atira não Não, atira não Não, atira não Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Tá Eu fiquei em máfia, mano Eu não tenho experiência com nada, cara E como que eu vou entrar em máfia, mano? Você vai correr pra gente Entrar nessa máfia aí Sei lá Máfia Sei lá que porra é essa? A gente vai te passar um serviço Você vai ter que fazer com a gente Só que eu vou assistir só você Vai ser os amigos e eu também Ah, não Não envolve meus amigos, não Por favor Cala a boca Se eu quiser envolver quem eu quiser eu envolvo Cala a boca Ai, meu Deus do céu Tá bom, então Ah, mas eu posso Antes Eu posso lá falar com eles? Ó, ó Mas eu fiz um negócio pra você Hum São os melhores Se você não ganha em todas Que eu mandar Tu já sabe o que vai acontecer com você Uma prévia Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, tá bom, então Eu posso lá Pelo menos falar com eles? Pode, pode sim Beleza, então Travessão Cheguei, gente Cheguei, gente Bora, bora, bora Rapaz, essa Eita, porra Tá, relaxa Os vidros é blindado O carro é blindado Então Eita, porra Calma aí Segura aí Eita, porra Calma aí Nossa, medo do céu Eu só quero saber uma coisa Como que você foi se envolver nisso Como que você foi se envolver nisso? Aita, porra Só me fala uma coisa Como Puta merda Ai, tá bom, então Só bora meter o pé Que eu vou ter que te deixar lá na sua casa Aí eu vou ter que sair da cidade Tá, mas é só bora lá, então É Tudo nessa vida Parece que tem um fim Mas Assim como Tem um fim Tudo Tem o seu recomeço Então Se tudo Tem o seu recomeço Porra Porra Que eu não poderia ter Ai, cara Eu tô chegando aqui, mano Beleza Até que a missão foi de boa, cara Ai, meu Deus do céu Eles estão aqui, mano Que que esses caras estão fazendo, mano Na moral Deixa eu falar com eles E aí, parceiro E aí, maluco E aí Sua de boa? Sua de boa E a missão? Como foi? Ah, a missão foi tranquila até Eu consegui pegar o diamante Ele tá ali dentro E você, como você tá? Ah, cara Eu tô bem, mano E você? Tu vê também É Onde tá o diamante mesmo? Ele tá ali no No porta-mala Tá dentro de uma maletinha ali Tá bom Vou lhe pegar Beleza Vai falando com outro cara aí Ok E aí, mano Beleza? E aí, mano? E aí? Tranquilo? Tranquilo Você consegue dar uma cheirada aqui No meu celular? É o quê? Me esbato Ai, cara E aí, mano? Pegou lá? Não Você consegue ligar Essa boca sua Tá, mas fala aí, mano Falou aí Falou aí Os caras já estavam Era me tirando Mano Você é doido? Os caras falaram Vou dar uma cheirada nos meus Você é doido? Aí, bora lá Caralho, mano Caralho, mano Caralho, véi Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mano, o que que tá acontecendo, véi? Puta que pariu Por que que o negócio começou a explodir do nada, mano? Meu Deus do céu Eu tenho que ir mais rápido Ai, cara Nossa, eu tenho que sair muito rápido daqui, mano Puta que pariu, véi Ai, meu Deus do céu, mano Nossa Peraí Se eu vim pra cá, mano Ou foi pra proteger meus amigos Pera Se acabou, mano Eu não preciso mais ficar aqui, véi Não Não é possível, mano Tudo acabou, véi Depois de três anos, acabou Ah, cara Eu já sei, mano Eu vou Lá pra Los Angeles De volta Ai, bosta Eu vou lá pra Los Angeles De volta, mano Na moral, véi Que eu vou Imbora o mais rápido possível, mano Na moral, véi Ai, meu Deus do céu Vai que esses caras Tão vindo atrás de mim, mano Mas é isso aí, mano Não, só bora ela Ah, ah, ah Ah, ah Ah, cara Na moral, mano Eu jurei que eu tinha Sei lá, mano Eu sei que eu tava sendo observado Mas Sei lá, cara Ai, graças a Deus Eu posso fazer minha voz normal, mano Porque lá na Aquela máfia lá Os caras falaram Não Que não sei o que Que você tem que fazer a voz grossa Porque você Parece Vai parecer muito criança Ah, cara Na moral, mano Finalmente eu saí de lá Ô, mãe O que que aconteceu, véi Você é louco, mano Explodiu tudo lá, parceiro Tu é doido, meu Mano Já sei Vou lá na casa da Jennifer Vai que, sei lá Os moleque tá lá Porque, né O... O Pedro Por mais que Lá é a casa da irmã dele O cara só vive lá também O cara só come lá Só faz as coisas lá Namora Ai, ai Mano Só quero saber, véi Como é que tá o John, mano Como é que tá todo mundo, véi Hum Será Que o Neox Voltou, cara Será que o Neox Voltou aqui pra Pra Los Angeles, mano Né Nossa Se ele voltou Vai ser Como não tem radar aqui Ah, não Deixa Ele ia passando sinal vermelho E foi, abriu Beleza Aqui eu passando sinal vermelho Mesmo Ó, ó esse tapa Ui Boa Eu falo tapa Eu bato carro É isso, meu nobre Concordo Puta que pariu, mano Tá, beleza Vamos pra lá Ó Ó o cara vindo Tem que tomar cuidado, mano Pra não Bater o carro, mano Na moral, véi Ninguém bate em mim também, né Porque Pagar com sede de carro É foda, mano Ah, pelo menos Eu ganho um dinheirinho Tô indo pelo caminho mais longo Por que que eu tô indo Pelo caminho mais longo? Eu não sei Mas, né Aquelas coisas Releva Não sei com que que eu aprendi isso não, mas Sei lá também Ah, eu vou entrar aqui pela Entrada principal Que todo mundo entra, mano Que é melhor Aqui, ó Aí, beleza Eita Aí, entra aqui Ó Parece que Abriu automaticamente O negócio ali Hum Ah Não, peraí Peraí, peraí Que porra que é aquela ali? Ó Os caras nem sabem Quem sou eu, mano Os caras nem sabem Que eu tô aqui Ah, o Neox já tá O Neox E aí, parceiro Ah, não E aí, mano Mano Sabe por que eu só te reconheci? Ficando pela voz, mano Tô ligado Peraí Quem que é esse aí? Neox, papai Mentira Que é o Neox Carai, parceiro Pintou o cabelo, mano Mas, mano Tu sai assim Se avisa nada Ah Ah, não Ou, você tá Calma aí Calma aí Então Que porra é essa? Quando eu saí daqui Você já tava moreno Agora, se você tá negão Que porra é essa, irmão? Parceiro Eu dei muito com Eu dei muito na praia, entendeu? Tô ligado É porque eu tirei tudo das plásticas Dessa vez eu tirei tudo Ah, tô ligado Agora você tá zerinho É, agora eu tô zerinho Agora eu tô Mano, cadê o Pedro? Calma aí Com esse eu vou caramba dele Tem gente falando A partir de hoje Você não vai ser rapariga Você vai ser a luz Caralho Ó Ó Ó Ó como é que o cara aqui O cara não Eu vou ali Ei, filho Mão Ai, Deus Caramba O cara da vagabunda E aí, mano Como é que você tá, velho Cara, ó Ó o cara De cavanhaquezinho, mano Olha lá O cara O cara tá perdido O Pedro tá virando homem É, agora sim Tá virando homem Ó Toma Tomou o famoso Nossa, tomou de morador Tomou só uma de morador Ó, ó Leva o cara Beleza, mano Oi, oi, oi O Pedro Parece que ele é maluco Faz o Pedro Não, que você vai tomar rota Então, mano É, o que eu queria falar, velho É que tipo, mano Aí sim Mano, tá ligado aquele corredor secreto lá, mano? Que capotou o Dodge e tal Mano, preciso saber quem que é ele, velho Relaxa, mano Já descobriu já, parceiro Caralho, já? É, três anos também, né? Quem que é? Se eu te falar Você não vai acreditar Meu irmão É o que? TZ, viado Quem que é TZ? Esqueceu do meu irmão lá, mano Tiago Leifel lá Não, Tiago Leifel não Caralho Né, Tiago Lauliette, não? É, isso mesmo Então Peraí, é ele? É difícil da porra É ele mesmo Caralho, parceiro Que filho da mãe Ah, eu nem posso falar nada, né, mano? O cara me deu um carro dez vezes mais rápido Beleza, né? Então, mano Vocês vão fazer um churrasco aí? Eu quero pular na piscina, mano Eu vou pular na piscina Tô ligado Então, mano Eu vou Na barbearia Que, tipo Minha barba já tá incomodando Já esse tamanho de barba Que eu vou Tá tirando, né? O quê? Ó nosso estilo aqui, parceiro Tu tá com um maior estilo de paizão, parceiro Ó, namorar, mano Ó, namorar, mano Na hora que eu Deu uma mordinha nos seus outros No pé do ouvido Você vai ver Ó, então Mas eu vou, né? Dar uma diferenciada, né? Porque eu tô parecendo velho Então Não, não vai lá Não, pode ficar aqui, pô Vai pulando na piscina Comendo a carne Que eu já volto Já Dois minutos Eu tô aqui Então Pode ser que eu vou na barbearia Ou você Você vai lá na Buscar cerveja Bele? Ah, escrepa esse som Ah, é isso aí Não Lembra lá Daqui a nossa Brincadeira Batiza o carro aí Batiza aí Ó, ó Ó, ó Pega Sempre assim, mano É sempre assim Compre um carro novo Né? Que você tem que batizar Ó, mano Então eu vou lá Bele? Hum Caralho, sério? Mano, falando em aula E em que é classe? Que aconteceu? Vocês ganharam? Vocês perderam? Ganhamos, ganhamos Ganhamos Caralho 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 Brabo Caralho Brabo, mano Um negócio Quem que Quem que foi o goleiro, mano? Que eu quero o goleiro Eu tive que sair, né? Por problemas Mas quem foi o goleiro? O goleiro foi o Pedro, velho Passou tudo goleiro Aí sim Aí sim Ih, calma aí Ô, Pê Você viu isso aqui, mano? O cara falando que você foi goleiro Que você tapou o gol inteiro Ah, mas brinca não É, mano? O cara que é o maior chato Vira ele aqui Ele vai ser Ele gosta de pesar nas bolas Que porra Ih, caralho Ai, caralho Então me dá um futeio não Caralho, viado Caiu aí, mano Só te tapar na fundinha Ah, ah, você não tá falando Ah, você não tá fazendo isso Ah, você não tá fazendo isso Você viu isso aí, ô, Neops? O cara querendo dar tapa na bundinha, mano Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele agora Ah, eu vou pegar Ah, eu vou matar O vagabundo Não, calma aí Sai da frente Sai da frente Vem cá, seu bosta Ô, nossa Não, calma aí Cadê você? Ô, seu vafundão Você nessa piscina aí Ô, seu vagabundo Ô, Pê Deixa ele aí, mano Deixa ele aí, velho Deixa, deixa, deixa Pera aí, ô Vamos pegar o tapa Que eu te quebrou a porra Beleza Ó, vem, vem então Toma Toma No, ó Ó É o que, mano? Ô, viado É o que? Ô, Neops Ô, viado Olha, olha Olha aqui, velho Olha aqui embaixo No Facebook Vem cá, vem cá O que? Olha aqui Vou pegar a nossa hora aqui Olha aqui Você vai ficar de cara Só nós dois conhecem O que? Caralho Ô Mano, os vizinhos Não estão estranhando, não, velho Música brasileira Nos Estados Unidos Não, não Olha aqui Olha aqui Ela não mora, velho Passar o rolo Nós, nós Não, o que é isso, Pedro? Tá tudo bem, gente? Ô, não fale isso aí, não, mano Não fale isso aí, não, velho Ih, já dá Eu namoro, mano Faz isso não, mano Vocês estão pensando Voltar aqui, velho Namorar, mano Já não está na casa Do namorado O cara não está falando Mulher, velho Caldo Vocês, vocês podem, vocês podem falar, cara Vocês podem falar aí Pode falar qualquer coisa Eu não Ô, então, ô, Pedro Você quer ir lá, mano? Só o Samael Não importa, não Quem vinha, cara Aí ela caiu aqui Mas precisa Já que você voltou, velho É o seu dia, velho É o que, mano? Vou fazer o que você quiser Hoje é o seu dia Aproveita Ou te acoberta Qualquer coisa Peraí, você está falando Em que sentido? Em sentido Que você pode aproveitar Fazer o que você quiser Agora Hoje é o seu dia Aproveita Então, mano A primeira coisa Que eu quero fazer É tirar essa barba Porque, pelo amor de Deus Já tem incomodão já Eita, porra Eu não Treino parkour Ô, ô, ô Ô, 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 Gustavo Hum Eu apresentei Me tá comendo Então, eu andava Antigamente, eu venci Ô, Samael Ô, você tá ficando Você tá zoando, né, velho Andava cagado Igual essa porra aí, não Você tá ficando Eu vou matar esse John Ele pegou meu chapéu, mano Ih, seu chapéu, rapaz Daqui foi a aula Toma 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 Ô, desgra, mano Nossa, tomei de morador, né Ó Ó Ó Dá, pega Meu sobrenome é Pelé, parceiro Meu sobrenome é Pelé, parceiro Ai Nossa, toma Nossa Nossa, tomou só uma na boca Ó Ó Nossa, bata a cabeça Bata a cabeça Bata a cabeça Dá, levar pro hospital Ô, ele não fala que ele é brasileiro Ele não fala que ele é brasileiro Então, isso aí Isso aí, levanta Caiu, levanta Ô, Pedro Mas você quer ir lá, mano Fazer os negócios lá? Bora lá Vamos pegar meu carro aqui Beleza, então Ô, Gustavo Cara, cadê o cara? Ele passou o gel Aqui na minha cabeça Olha lá O que eu falei O cara é brasileiro O cara cai O cara levanta Mano O Pedro roubou O Pedro tá falando Que aquele chapéu é dele Ô, calma aí, mano Qual é que tá no Bluetooth aí, velho Que não é, vai lá Conecta no Bluetooth aí, ô, John Fala pro Nelk também Ô, mãe, que carro Que é esse, mano? Nossa, é o Martin? Eu vou te falar Eu vou te falar Conecta no Bluetooth, Nelk Ô, viado Eu vou te falar Esse cara aqui Me deu muito problema, viu? Hum, tô ligado Ô, viado Depois eu quero te falar Um bagulho também Mano, então Cê tá ligado Por que que eu tive que sair, né, velho? Tá ligado? Aham, aham Então, mano Foi por causa lá da máfia Lá e tal Que eu nem contei pro Nelk Ô, Nelk Que cê tava lá no Brasil, mano Pode ficar aí, ô, John Nelk Mas, tipo Chegou a máfia aqui, mano Do nada Sequestrou a irmã do Pedro Tá ligado? Aí eu fui lá resgatar ela Aí do nada, mano Os caras falaram assim Ó Ou você entrar na minha máfia Trabalha pra mim Faz serviço Ou eu vou matar ela aqui agora Tá ligado? Aí cê tá ligado Que eu não tive a escolha, né, mano? Eu tive que sair Tive que ficar três anos lá Mano, cê nem sabe Por que que eu tive vindo pra cá Por quê? Tá ligado lá o complexo deles? Caraca, esse jogo é barbeiro como sempre, né, velho? Então Mano A base inteira Deles explodiu Quê? A base inteira deles O complexo lá inteiro explodiu Quem foi terrorista? Quem foi terrorista? Mentira Não, mano Do nada Eu só escuto um alerta Pra sair Só que, tipo Tava todo mundo dormindo Tá ligado? Era de noite Tava todo mundo dormindo Mano Morreu todo mundo Mentira Caralho Falteiro Dos caras Dos caras Que entrou nessa máfia O único Que sobreviveu Foi eu Pra tu ter ideia E sabe por que Eu não sobrevivi também? Porque eu tinha ido Tomar um copo d'água, mano Caralho Pedro O que que a gente tá fazendo No meio do beco, mano? Olha aí, velho Que estomar O Pedro Tá vendo muito Tropa de elite Viado Ô, coitado Mano Então eu vou lá abrir Se quiser Não, não Eu vou contigo Que eu quero ver Tu cortar o texto Calma aí Jabiró Que você tá ficando doido, mano Cortar o Jabiró Que esse ideia Eu já vou lá pra meus todos Saco também Credo Opa que pariu Credo Os caras aí parecem Neymar, mano Iêizinho, ó lá Ó Eu vou fazer o treze Eu vou fazer o treze, beleza? Iêizinho, mano Iêizinho, tá aliviado Esse daí é o Davi Luca, cara Esse daí é o Davi Luca Que cresceu Ah, então essa aí, mano Vamos lá fazer um bagulho Mano, já que todo mundo cabeleiro Eu vou atingir o cabelo de alguma cor Comemoração Bora, cada um de uma cor Ah, mano Eu vou de azul, hein Eu vou de azul, hein Porra, logo agora que o meu cabelo descoloriu, porra Não tem problema não, caralho Pode tomar o meu tão rápido, hein, rapaz Só pintar de preto de novo, parceiro O meu vou de roxo, viado Vou de verde, vou de verde Meu cê, John Meu cê Ah, vou de rosa, tá ligado, né Bora, então, bora Só bora Deixa eu conversar aqui Ô, Gustavo, peraí, rapidão É um bagulho de serão Chame aqui, só aqui na porta mesmo Só aqui Tem, é... Não, peraí, rapidão Só que eu vou falar aqui É, tá ligado, John Ai, cara Hum, o que que tem ele? É, meio que eu tenho que fazer uma missão pra ele E não vai ter como eu fazer sozinho, mano Puta que... Ah, não, velho, não é possível que esse cara voltou, mano Ih, essa missão vai envolver Mano, esse cara não tinha morrido, velho Não, não Ai, meu cê ficou zoado Ó, o cara já pintou de rosa lá Mas, ó... Ah, não Beleza, então Tem dois carros esperando por nós Tem dois carros esperando por nós Tem um serviço gritando meu nome Ai, Gustavo, tem uma nova música lá, velho Qual, mano? Eu digo quatro gritando seu nome Vá, pô Vá, pô Vá, pô Vai, porta aí, porta aí, velho Bora lá, então, bora lá Bom dia da alegria Bom dia da alegria Ô, mano Até pintei a barba, velho Até deu uma reparada assim, tá ligado Ó, ó, ó Aí, rapaz, já dá Segui lá no Insta Samaelzinho tá de volta, tá ligado E aí, amanhã Não vai chegar na faculdade Quebrando todas as piranhas, entendeu? Caramba, vai começar amanhã a faculdade? Não, não passa isso não O que é isso? É mal, o que é isso? É, meu, vai Puta que o par É, eu postei, Gustavo Ai, tirei, tirei, tirei Ai, é hoje que eu morro Acabei de voltar, vou morrer Só teve 50 views Beleza Ô, esse dião tá com choque no cu, mano Não é possível, o cara caiu duas vezes Pô, o que é isso aqui? Cê tá vendo? Ai Meu cu serve pra me cagar Não, 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 não Para, 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 para Mano Quero trocar essa roupa, velho Tô parecendo que eu sou do Sei lá, mano Da gente, se é secreta Tá parecendo o meu vô, velho Meu pô, do Deus De nada Agora eu quero que o cara Que eu seja o vô dele, imagina Meu vô já tem o meu vô O nome do meu vô Caralho, meu Essa Essa Olha Essa Ferrari tá braba, hein, mano Ó Aí sim, mano, braba Mano, que doce? Já tô na loja de roupa aqui Caralho Ô, ô, ô Pedro Deixa eu pilotar aí, na moral Vê aí, vê aí Então eu pilotei esse carro Deixa eu pilotei Mano, acho que tá trancado, velho Deixa eu ver aqui Vem, vem Deixa eu ver Ah, não. Agora ela liberou. Aí, bora. Ô, louco, brabo. A loja vai ficar atrás, velho. É. Aí, calma aí. Nossa, tá, tá, tá. Pega. Eita. Porra, calma aí. Que? Eu vou ser titi. Como assim? Você é titi? Eu vou ser titi, cara. Como assim? Minha irmã tá grávida? Aham. De quem? Ah, de... Eu vou puxar lá. Caralho, boa, mano. Aí sim. Não, 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 não. Calma aí, calma aí. Não, não, não. Calma aí, calma aí. Não, não, não. Tá pra ver assim. O John, ele sabe muito estacionar, né, velho? Ó. Ó. Olha onde é que fica o negócio de estacionar. Olha onde é que tá o carro do John. Ah, você está só, não sabe? Pera aí, deixa eu puxar o carro aqui. Não, você vai bater na minha cara. Não gosta de bater o olhar atrás dele. Aí, olha lá, olha lá. Ah, não, o cara não sabe pilotar, não. O caralho já tem escado, hein? Ô, Gustavo. Caralho. Hum. Será que eu levo essa bermuda aqui? É, vou, pô. Tá braba. Mano, eu não vou vestir aqui, não, velho. Eu vou vestir lá na casa, né? Ah, meu senhor, pode me dar mais uma roupa aí, que eu já vou levar tudo, só gostosa. Peguei, Pedro. Bora botar a bermudona, né, mano? Ah, braba, né? Aham. Até faz com que eu não fosse uma bermuda, velho. Então, olha eu, então. A gente tem que ficar vestindo essa roupa preta todo dia. Bora lá, então. Que eu sei do caminho. Hoje tem tudo que eu quis, gasto de roupa, com casa em Paris.